O que eu mais costumo ver, aquelas pessoas falsas, que não tem coragem de estar no nosso lugar, que não tem coragem de se esforçar como a gente se esforça, que não tem coragem de acordar cedo e lutar e correr atrás de todos os nossos objetivos. Mas tem a facilidade de nos dizer, é sorte, tem a vida boa, hein? Tá na vida que pediu adeus, não. Tá na vida que se esforçou, que lutou, que abriu mão de muitos feriados, que se dedicou, que se esforçou pra ter o pouquinho que tem hoje. Mas pra quem tá de longe e não reconhece nosso esforço, nossa dedicação, é muito fácil dizer, é sorte, foi fácil. E se as pessoas forçam na nossa vida? Quer saber quem realmente é teu amigo? Diga que você tá ganhando dinheiro, diga que você tá bem e diga que você tá feliz. Aí você vai ver quem realmente vai ficar do seu lado e quem realmente vai estar contigo, viu? Faça esse teste e você verá quem realmente tá torcendo por você.